Vem dançar regueiro Esse é o nosso reggae que a galera se animar É a nova pedra que o regueiro vai dançar Ninguém fica parado que o DJ vai mixar Vem dançar regueiro Vem dançar o som regueiro Vem dançar regueiro Vem dançar o som regueiro Vem dançar e pular comigo Cantar o reggae music Entre nessa vibe totalmente positiva Levante a autoestima, jogue suas mãos pro céu Com animado regue amiga Bia Pimentel Vem dançar regueiro Vem dançar o som regueiro Vem dançar regueiro Vem dançar o som regueiro Esse é o seu pedra, vem dançar Vem logo se agitar Esse é o nosso reggae que a galera se animar É a nova pedra que o regueiro vai dançar Ninguém fica parado que o DJ vai mixar Como vem dançar regueiro Vem dançar o som regueiro 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 Vem dançar o som regueiro Vem dançar o som regueiro Entre nessa vibe totalmente positiva Levante a autoestima, jogue suas mãos pro céu No anifado, reggae, amiga, Bia, Pimentel Camilo vem dançar, regueiro Vem dançar o som, regueiro Vem dançar, regueiro Vem dançar o som, regueiro Essa é a pedra, vem dançar Vem logo se agitar Esse é o nosso reggae que a galera se anima É a nova pedra que o regueiro vai dançar Ninguém fica parado que o DJ vai mixar Vem dançar, regueiro Vem dançar o som, regueiro Vem dançar, regueiro Vem dançar o som, regueiro Quero te amar de novo Estou doidinha por você Não importa esse povo Quer me impedir de amar você O nosso amor é bem maior Que o mar Que o mundo E nesta vida eu só sei querer Você Sou sua gata bela A sua cinderela Sou sua cinderela Tão lindos seus olhos Seu jeitinho de andar Tentarei contra todos Que queiram nos separar Tão lindo nosso amor Eu te amo, meu amor Sei que é meu, seu amor Tão lindos seus olhos Seu jeitinho de andar Tentarei contra todos Que queiram nos separar Tão lindo nosso amor Eu te amo, meu amor Sei que é meu, seu amor Tão lindo nosso amor Eu te amo, meu amor Sei que é meu, seu amor Ah, sei que é meu, seu amor Ah, sei que é meu, seu amor Ah, sei que é meu, seu amor Um nome Tão valioso você? Depois da minha dificuldade Eu te amo, seu amor Que eu tanto esperei E eu te senti, já pensei Através Do teu toque, teus carinhos Tua voz descer Tem tudo que eu quero Meu bem Você já me amarrou, achou O velho aburraio que Por preciso, eu faço Vem me ensinar a ser feliz Confie em mim No que vou falar Eu sou só sua Saiba você, meu anjo Anjo meu do bem Do meu viver Eu admito com segurança Tô valioso você, meu anjo Anjo, anjo Nós dois Juntos ao nascer do sol Observando os raios do amor Já Maravilha de astro rei Focos de luz Espalham em papel Sinto que o universo inteiro Consentiu primeiro Você já me amarrou, achou O velho aburraio que Por preciso, eu faço Vem me ensinar a ser feliz Confie em mim No que vou falar Eu sou só sua Sai da você, meu anjo Anjo meu do bem Do meu viver Eu admito com segurança Tô valioso você, meu anjo Anjo, anjo Grito ao mundo Grito ao mundo se você quiser Eu te amo, pode botar fé E nada mudará minha emoção Confie em mim Confie em mim No que vou falar Eu sou só sua Saiba você, meu anjo Anjo meu do bem Do meu viver Eu admito com segurança Tô valioso você, meu anjo Anjo, anjo Eu sou só sua Volta, vem pra mim Sempre estou aqui Preciso de você Te quero O tempo já passou E eu a esperar Livre pra você Oh, vem Sonho com você Não quero acordar Você vindo pra mim Pra sempre Finjo não querer Mas vai acontecer Amor, ligue pra mim Te amo Sei que Esse amor é importante No meu coração Sua vida e minha vida Só assim Eu posso ser feliz Sei que Esse amor é importante No meu coração Sua vida e minha vida Só assim Eu posso ser feliz Sei que Esse amor é importante No meu coração Sua vida e minha vida Só assim Eu posso ser feliz Sei que Esse amor é importante No meu coração Sua vida e minha vida Só assim Eu posso ser feliz Sua vida e minha vida Sua vida e minha vida Lagoou Acabou Sei que Te amo Meu bebê 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 Na Go Acabou Sei Que Te amo Meu bebê Mas Quis me confundir Me enganou, descobri Que não merece esse pódio Vou cuidar de mim Bebê, bebê Despertou Algo em mim Não, não Nasci pra ter dono Não vou mais permitir Bebê, bebê Me enganou Descobri Que não merece esse pódio Vou cuidar de mim Bebê, bebê Te perdoa Algo em mim Não, não Nasci pra ter dono Não vou mais permitir Bebê, bebê Descobri Sai Uma dúvida de Que eu não faço mais Oh, não entendo O seu ciúme Doente Destruiu O meu amor Se descontrolou Não tem jeito Desistir Não dá Sai ou sai ou me deixe em paz Sai ou sai ou me deixe em paz Sai ou sai ou essa de flores Nem pensar Não insista Só Deus sabe bem como doeu Sai ou sai ou resolva o que for Nem fez ideia de que Se me feriu sem imaginar a dor Não fale não sem ter convicção Não, o que não viu Eu pensei só em dar um tempo Do seu amor quis ficar livre Não fale não sem ter convicção Não, o que não viu Sai ou sai ou me deixe em paz Sai ou sai ou essa de flores Nem pensar Não insista Só Deus sabe bem como doeu Sai ou sai ou resolva o que for Te deixando se você brincou E fez o meu corpo Parque de diversão Suas fantasias no meu mundo Não existem jamais Então decidi viver Então decidi viver Chega Não vai poder mudar o rumo Admita sua insegurança Vai Sai ou sai ou me deixe em paz Sai ou sai ou essa de flores Sai ou sai ou essa de flores Nem pensar Não insista Só Deus sabe bem como doeu Sai ou sai ou resolva o que for Sai ou sai ou sai ou... Sai ou sai ou... Sai ou sai ou... Jogando toda a culpa em mim O nosso caso chegar ao fim Fazendo drama Tirando onda Com a minha cara Depois de tudo o que me fez Só o tempo vai mostrar Se eu fui seu mal Se eu fui seu bem Jamais irei queimar O seu filme com ninguém Como podia agir assim Ficar jogando toda a culpa em mim O nosso caso chegar ao fim Fazendo drama Tirando onda Com a minha cara Depois de tudo o que me fez O seu tempo vai mostrar Se eu fui seu mal Se eu fui seu bem Jamais irei queimar Jamais irei queimar O seu filme com ninguém Como podia agir assim Como podia agir assim Sem perdão Jogando toda a culpa em mim O nosso caso chegar ao fim Fazendo drama Tirando onda Com a minha cara Depois de tudo o que me fez Se eu fui seu bem Só o tempo vai mostrar Como podia agir assim Como podia agir assim Jogando toda a culpa em mim Como podia agir assim Jogando toda a culpa em mim Como podia agir assim Ah, você tá viajando Estamos aqui pra dançar Não vim aqui para ficar Ao seu dispor Não insista Estou na pista Pra dançar Com minhas amigas Ninfas Não vim aqui para ficar Ao seu dispor Nem insista Estou na pista Pra dançar Com minhas amigas Ninfas Eles vinham tentando No seu carrozeiro Corrente com cifrão Corneta dando berro Uísque na mão Relógio de ouro Paredão vibrando Nem faz do reggae Um estouro Acham que com isso Vão nos dominar Nossos valores São outros Estamos aqui pra dançar Deixa do teu ler Eu vou me divertir Raga da Nif É topado Bye bye eu vou curtir Não vim aqui Para ficar Ao seu dispor Não insista Estou na pista Pra dançar Com minhas amigas Ninfas Não vim aqui Para ficar Ao seu dispor Não insista Estou na pista Pra dançar Com minhas amigas Ninfas A minha mini saia Eu visto pra mim Ficar olhando E babando daí O meu rebolado É um convite a dançar Meu corpo sarada Saúde Adoro me cuidar Fala que eu sou piriguete Ah, querido Piriguete é estilo Fica na tua Fica na tua E aceita playboy Eu não sou o teu bico Cê faz questão De me elogiar Tudo bem Elogio faz bem Mas eu já tenho Espelho em casa Neném Neném Não vim aqui Não vim aqui Para ficar Ao seu dispor Não insista Estou na pista Pra dançar Com minhas amigas Ninfas Estou na pista Pra dançar Com minhas amigas Cintas Não acreditei no que li Com o que você postou eu tremi A vista escureceu A vista escureceu Quando vi Você com outra E eu aqui Ainda louca De amor Me guardando Pra você Não acredito Não acredito Que depois de tantas juras Nos separamos E você não me procura E o que eu sentia Me deixava tão segura Do seu amor por mim Diz que é mentira Que foi só pra provocar É uma amiga essa Ia te abraçar E esse amor Que você diz Que encontrou Sou eu Se confessar Que já me esqueceu Que a outra Já ocupou O lugar que era meu Já não sei O que vai ser de mim Pois o que eu sinto Não chegou ao fim É mais forte Do que eu Não acreditei no que li Com o que você postou Eu tremi A vista escureceu Quando vi Você com outra E eu aqui Ainda louca De amor Me guardando Pra você Não acredito Que depois de tantas juras Nos separamos E você não me procura E o que eu sentia Me deixava Tão segura Do seu amor por mim Diz que é mentira Que foi só pra provocar É uma amiga essa Ia te abraçar E esse amor Que você diz Que encontrou Sou eu Se confessar Que já me esqueceu Que a outra Já ocupou O lugar que era meu Já não sei O que vai ser de mim Pois o que eu sinto Não chegou ao fim É mais forte Do que eu Nunca mais Pra viver em paz Nunca mais Sem ter você Sem ter você aqui Bem Bem Juntinho de mim Junto a mim Junto a mim Junto a mim Eu não sei O que vou fazer Se eu chamo Você nunca vem Eu te espero Eu te espero E não vê Te amo Enquanto Te amo Enquanto Baby Isso eu sei Que não dá Isso eu sei Que não dá Você sabe E você sabe E você sabe Que eu te amo Eu já sei Que te magoei E fiquei Sem paz também Meu amor Não te espero mais Ai cansei Ai cansei de te esperar Cansei de te amar Baby Isso eu sei Que não dá Isso eu sei Que não dá Você sabe E você sabe Que eu te amo Oh Te amo tanto Amor volta Diz que sim Meu amor Que me ame Que me ame Por mim faz tudo Meu amor Eu te amo Me faça amada Me faça amada Me faça amada Você sabe Que eu te amo Você sabe Eu te amo tanto Isso eu sei Que não dá Isso eu sei Que não dá Que não dá E você sabe E você sabe Que eu te amo Eu te amo Eu te amo Agora eu te digo Baby Isso eu sei Que não dá Mais Baby Eu sei que não dá Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vai dormir Vai dormir Dá uma vontade louca De fugir De fugir De fugir De fugir E as horas não passam E eu chupando o dedo Tão contrariada Pensando em sair daqui Juro não existe Juro não existe Passar a noite sem poder Ir com vontade Do teu corpo no meu Roçando em mim Se virar do lado E vai dormir Vai dormir Vai dormir Fico do teu lado Louca pra sentir Te sentir Te sentir Se virar do lado E vai dormir Vai dormir Vai dormir Dá uma vontade louca De fugir De fugir De fugir De fugir Quanto mais eu quero Menos eu te tenho Quanto mais desejo teu amor Você não vê Assim eu piro E me desespero Quanto mais desejo teu amor Você não vê Se virar do lado E vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Fico do teu lado Louca pra sentir Pra sentir Te sentir Se virar do lado Se virar do lado E vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Dá uma vontade louca De fugir De fugir De fugir De fugir De fugir E as horas não passam Eu chupando Eu chupando o dedo Tão contrariada Pensando em sair daqui Juro 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 não existe Juro não existe Juro não existe Passar a noite Sem poder Quanto mais desejo teu amor Você não vê Você não vê Se virar do lado E vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Fico do teu lado Louca pra sentir Pra sentir Te sentir Se virar do lado E vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Dá uma vontade louca Diffuzir 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 Bia Pimentel Anifa do Reggae Te vejo em meus sonhos Onde agora está Te vejo em meus sonhos Preciso te encontrar Ninguém vê meu sofrimento Te quero, meu amor Fico só perdendo tempo Sem você tudo acabou Me dá teu amor, vai vai Me dá teu amor, vai vai Me dá por favor Me dá por favor Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá por favor Amor, amor Onde quer que eu esteja, só penso em você Qualquer coisa que aconteça, só me faz lembrar você Ninguém vê meu sofrimento, te quero meu amor Fico só perdendo tempo, sem você tudo acabou Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá por favor, oh yeah Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá por favor Me dá teu amor, vai Me dá por favor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá por favor Oh yeah Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá por favor Amor, amor Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas E o tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha o teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca a sua garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá A vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas E o tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha o teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca a sua garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá A vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá A vida é agora, vê se não demora Pra recomeçar É só ter vontade de felicidade Pra pular Do lado de cá A vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Uh, 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 uh Lindo, você não entende O que sinto por você Se você estiver aqui perto de mim Escute o que eu vou te dizer Que você é lindo, muito lindo Que eu não vivo sem você E o amor que eu tenho aqui dentro do peito É grande e forte pra valer Lindo, você é demais Nosso amor é muito lindo, lindo Sei que você me atrai, gatinho Você é tudo que eu preciso Estou louquinha por você Eu não posso te perder Adoro esse teu sorriso Lindo quando estou ao seu lado Eu me sinto tão feliz Você é o meu paraíso Teu jeitinho de andar Teu jeitinho de me olhar Vem que eu te quero, vem Vem sentir o meu calor Vem sentir o meu amor Que é só seu e de mais ninguém Ai, amor Ai, que coisa linda Teu jeitinho de andar Teu jeitinho de me olhar Vem que eu te quero, vem Vem sentir o meu calor Vem sentir o meu amor Eu sou seu e de mais ninguém Estou louquinha por você Eu não posso te perder Adoro esse teu sorriso Lindo quando estou ao seu lado Eu me sinto tão feliz Você é o meu paraíso Lindo, você é demais Nosso amor é muito lindo, lindo Sei que você me atrai Sei que você me atrai, gatinho Você é tudo o que eu preciso Lindo, você não entende O que sinto por você Se você estiver aqui perto de mim Escute o que eu vou te dizer Que você é lindo, muito lindo Que eu não vivo sem você E o amor que eu tenho aqui dentro do peito É grande e forte pra valer E o amor que eu tenho aqui dentro do peito É grande e forte pra valer Ele me faz perder o sono Nele não paro de pensar Todos os dias Eu amo aquele bruxo Amo aquele bruxo Um disfarçado bruxo Lindo feiticeiro do amor Eu amo aquele bruxo Amo meu lindo bruxo Um disfarçado bruxo Seu mundo me aprisionou Foi na primeira vez Em que cruzamos o olhar Entrou na minha mente Mexeu com o meu respirar Me apaixonei Quando ele beijou a minha boca Foi assim tão de repente Pelo feitice eu me entreguei Eu amo aquele bruxo Amo aquele bruxo Um disfarçado bruxo Lindo feiticeiro do amor Eu amo aquele bruxo Amo meu lindo bruxo Um disfarçado bruxo Seu mundo me aprisionou Quando me pega pra dançar E me faz mexer bem o quadril Porque eu me sinto levitar É diferente o que me faz sentir Quero demais Aquele corpo sempre a me esquentar E a doce sensação Que só descreve quem tem um amor Eu amo aquele bruxo Amo aquele bruxo Um disfarçado bruxo Lindo feiticeiro do amor Eu amo aquele bruxo Amo aquele bruxo Um disfarçado bruxo Lindo feiticeiro do amor Eu amo aquele bruxo Eu amo aquele bruxo Amo meu lindo bruxo Um disfarçado bruxo Seu mundo me aprisionou Me enfeitiçou Me enfeitiçou Me enfeitiçou Me enfeitiçou Quando acaba o dia Soro por dentro E lembro E lembro quando a gente ia pro mar Ia pro mar Quando chega a noite Lembro do tempo E a gente costumava viajar No pensamento E os regues Que a gente ouvia Em mim Tudo era alegria Eu me sentia bem Quando estava com você Meu bem Meu bem Meu erro Foi te perder Por isso eu vou surfar Pra esquecer Eu vou flutuar Nas ondas do mar Pra relaxar Vou surfar Vou surfar Pra esquecer Vou flutuar Nas ondas do mar Sorrimos juntos Choramos também Seus olhos verdes Me faziam transpirar Não sei se mentir Eu só sei que acreditei No motivo que fez você me deixar Quando só amigos Quando só amigos Nunca imaginei Que um belo dia A gente fosse se amar Pra mim Pra mim Você foi Foi presente Do poderoso Mas veio E foi Sem mesmo eu esperar Por isso eu vou surfar Vou surfar Pra esquecer Vou flutuar Nas ondas do mar Pra relaxar Vou surfar Pra esquecer Vou surfar Vou surfar Vou surfar Nas ondas do mar Eu vou surfar Nas ondas do mar No mar, no mar, no mar Nas ondas do mar Eu vou surfar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou surfar É tão lindo sentir esse som E dançar contigo, meu amor É tão lindo curtir esse som E dançar contigo, meu amor Chegou e me ganhou, me lirê de amor Ao beijar os meus lábios, sua mão E puxando pra mais pertinho de ti Sensacional a noite inteira É tão lindo sentir esse som E dançar contigo, meu amor É tão lindo curtir esse som E dançar contigo, meu amor E a noite é bom, genial Eu requer emoção Pura emoção, é positivo demais É tão lindo curtir esse som E dançar contigo, meu amor É tão lindo curtir esse som E dançar contigo, meu amor Me chama de EP Teu carinho me faz flutuar É tão gostoso esse teu cheiro Nenê, te arrasta a faria e me fez tarati Vem e me leva pro teu mundo Tão sedutor, meu amor Tão sedutor, meu regueiro É tão sedutor, meu amor Pura emoção, é positivo demais Pura emoção, é positivo demais Sim, meia dor, homem forte Mensageiro da paz, guerreiro da paz É um amor, um irmão Humildade demais, positivo demais É tão lindo sentir Toda criança tem direito A proteção, a vida e a saúde Eu louvei Eu quis tudo de bom pra nós Foi que eu quis Um mundo bem melhor Agora só falta pra gente é fazer acontecer Um lugar Um lugar Onde a gente viva em paz Onde a desigualdade tem a fim Eu louvei e vi As crianças da minha terra Não morram de fome Onde a desigualdade tem a fim Eu louvei e vi Eu louvei e vi As crianças da minha terra Não morram de fome E se você Abrir seu coração E ouvir Vai saber Que tem que acontecer Que tem que acontecer E se cumprir A redenção Arda mais a de vingar A justiça teima ainda Na esperança Onde a desigualdade tem a fim Eu louvei e vi Eu louvei e vi As crianças da minha terra Não morram de fome Onde a desigualdade tem a fim Eu louvei e vi As crianças da minha terra Não morram de fome Eu louvei e vi Eu louvei e vi Onde a desigualdade tem a fim Onde a desigualdade tem a fim Eu louvei e vi As crianças da minha terra Não morram de fome Onde a desigualdade tem a fim Eu louvei e vi Eu louvei e vi As crianças da minha terra Não morram de fome Não morram de fome Não morram de fome Sabe que não foi assim Mas eu te perdoei Fala mal de mim Eu só te desejo bem Na sua vida Eu quero que você cresça Mas não deu pra mim Pois pra me acompanhar Quero alguém que me mereça Eu só te lembro Sinto os pés pelas mãos A culpa foi toda sua É mestre e vacila Mas que bom Que a vida continua Não, não, não Não me merece Vê se me esquece Me diminuindo Pensa que se engrandece Tudo bem Eu tô de boa A vida ensina Quis me enganar Mas só que eu não sou Mas menina Não, não, não Não me merece Vê se me esquece Me diminuindo Pensa que se engrandece Tudo bem Eu tô de boa A vida ensina A vida ensina Quis me enganar Mas só que eu não sou Nós menina Não, não, não Não me merece Vê se me esquece Me diminuindo Pensa que se engrandece Tudo bem Eu tô de boa A vida ensina A vida ensina Quis me enganar Mas só que eu não sou Nós menina Não, não, não Não me merece Vê se me esquece Me diminuindo Pensa que se engrandece Tudo bem Eu tô de boa A vida ensina Quis me enganar Mas só que eu não sou Nós menina Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Seu moço Precisa bomba não Se a gente já está morrendo Por falta de pão Pra que tantos planos Pra nos enrolar Se a gente sequer teve chance De estudar Pobres indefesos Por você negar Saúde e pão Morada e educação Saúde e pão Morada e educação Seu moço Amor Pra que agressão Convite nossa seca Da enchente e do rebentão Pra que polícia Pra barracos quebrar Se a gente sair daqui Onde vai morar Óbrem indefesos Por você negar Saúde e pão Morada e educação Saúde e pão Morada e educação Saúde e pão Morada e educação Saúde e pão Seu moço Precisa bomba não Se a gente já está morrendo Por falta de pão Pobres indefesos Por você negar Saúde e pão Morada e educação Saúde e pão Morada e educação Saúde e pão Saúde e pão Morada e educação Saúde e pão Morada e educação Fiquei louca de amor Vem me namorar Estou perdida de amor Vem me namorar céu Estou perdida de amor Preciso segurar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Se a gente já está morrendo Foi num beijo que a morena me deu Foi num beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Um abraço que a morena me deu Foi num abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louca de amor, vem me namorar, quero Estou perdida de amor Vem me namorar, céu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louca de amor, vem me namorar, girl Estou perdida de amor, vem me namorar, céu Vem com a Bia Pimentel Menina bacana que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louca de amor, vem me namorar, girl Estou perdida de amor, vem me namorar, girl Diego Moreno, o príncipe da pisadinha E toda de biquíni pro dental, ela passa pelo rei O velho passa mal, e a de pose, mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da... Olha que toda de biquíni pro dental, ela passa pelo rei O velho passa mal, e a de pose, mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da... E na urinha, delícia, gostosa Rebola pro vovô, pro papai gosta Olha a rebola pro vovô, pro papai gosta Olha a rebola pro vovô, novinha, delícia, gostosa Rebola pro vovô, pro papai gosta Rebola pro vovô, pro papai gosta Toda de biquíni pro dental, ela passa pelo rei O velho passa mal, e a de pose, mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da... E toda de biquíni pro dental, ela passa pelo rei O velho passa mal, e a de pose, mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da... E na urinha, delícia, gostosa Rebola pro vovô, pro papai gosta Olha a rebola pro vovô, pro papai gosta Olha a rebola pro vovô, novinha, delícia, gostosa Rebola pro vovô, pro papai gosta É bola pro vovô, pro papai gosta É bola pro vovô, pro papai gosta Olha o swing aí pra tocar no seu paredão, viu? Bota swing, meu filho Negue pregador Negue pregador H11, teclas do beat William Gravações Vem! Eu tô lançando mais uma pra tocar nos paredões Olha, prepara o desmanteiro Que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo hit A nossa banda contaria Quero ver todo mundo Da coreografia Tô lançando mais uma Pra tocar nos paredões Olha, prepara o desmanteiro Que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo hit A nossa banda contaria Quero ver todo mundo Da coreografia Mãozinha pra cima, no meio E toma! Mãozinha pra cima, no meio E toma! Mãozinha pra cima, no meio E toma! Toma, vai novinha, toma, toma Toma, lapadona Olha, mãozinha pra cima, no meio E toma! Mãozinha pra cima, no meio E toma! Mãozinha pra cima, no meio E toma! Toma, vai novinha, toma Toma, lapadona Bota pra tocar no seu paredão Bota! E pra cantar comigo ele Tia KSMA Tamo junto, meu filho Eu tô lançando mais um hit Pra tocar nos paredões Prepara o desmanteiro Que aqui quem manda é nós Eu vou lançando um novo hit A nova banda contagia Quero ver todo mundo Na coreografia Tô lançando mais um hit Pra tocar nos paredões Prepara o desmanteiro Que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo, novo Som que contagia Quero ver todo mundo Na coreografia Mãozinha pra cima, no meio E toma! Mãozinha pra cima, no meio E toma! Mãozinha pra cima, no meio E toma! Toma, vai novinha! Toma, toma! Agora mãozinha pra cima, no meio E toma! Mãozinha pra cima, no meio E toma! Mãozinha pra cima, no meio E toma! Toma, vai novinha! Toma, sua gostosa! É pra tocar nos paredões Valeu, parceiro, negu e pegador Tamo junto! Chega pra cima! Puxa, WL! Bora, H11! Bora, H11! Estourou, seu menino! Chama, menino! Mais um sucesso novo O galeguinho do piseiro É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada Se aponta, sai no cavalo E vai pregando a estrada Já peguei o culo e carreguei JBL, piseiro atualizado Pesquisar na internet Topa o volume, aumenta aí o som E bota aquela mais doida Tassis do acordeão Já peguei o culo e carreguei JBL, piseiro atualizado Pesquisar na internet Topa o volume, aumenta aí o som E bota aquela mais doida Tassis do acordeão É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada Se aponta, sai no cavalo E vai pregando a estrada É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada Se aponta, sai no cavalo E vai pregando a estrada Joga na batida do vaqueiro E vem que a nossa tropa já está formada Já tem vaqueira na cela tomando cachaça E vem que a nossa tropa já está formada Já tem vaqueira na cela tomando cachaça É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada Se a planta cela o cavalo e vai pegando a estrada É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada Se a planta cela o cavalo e vai pegando a estrada Viaje novinha, vou te passar só a visão só Chefe é chefe, na parada Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Lucas, para Godão Vou te fazer uma pergunta bem Se aguenta, love a noite inteira Seqüência de toma, bota, bota Se aguenta? A noite... Vai, novinha, vai, 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 vai Seqüência de toma, bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Não para não bebê, é pra bater no paletão Vai, 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 vai Seqüência de toma, bota, bota, bota Lar das Pizzas Aguenta logo e a noite inteira, sequência de toma, bota, 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 b Bota, bota a sequência de toma, bota a bota Toma, toma, no bota a bota Sequência de toma, bota a bota Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Eu vou sacando, vou sacando, vou sacando e machucando Eu vou sacando, vou botando, vou sacando, vou botando, vou sacando Alô parceiro I1, tá barbearia executiva e tamo junto Alô Alisson CD, tamo junto daquele jeito, é nóis Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Eu vou sacando, vou botando, vou sacando Alô Jornal do CD, tamo junto daquele jeito Esse é o tio João Novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções e Tais Produções Pra mexer com a sua mente